Música Salve, aqui quem fala é Kayserikani para mais um vídeo das prévias do GOT Nesta vez na categoria de melhor performance E eu separei aqui 5 performances de atores e atrizes Dubladores e dubladoras também, pode-se dizer assim Que podem ser indicados aí aos melhores interpretações no mundo dos games do ano A primeira que eu separei aqui foi a Laura Bailei O nome dela eu sempre confundo É veterana no ramo dos games, da dublagem dos games Ela tem no currículo personagens como a Chun-Li Nos últimos Street Fighters que saiu por último A Abigail de Infamous Second Song e o do First Light lá Se eu não me engano a Abigail é a menina do Neon Eu não tenho certeza, porque eu não lembro agora A Wei Persona do Dota 2 E principalmente a Nadine, né? E a Kate Diaz Que é a protagonista lá do... aquela mulher lá do Gears 4 Eu falei protagonista, mas a mulher lá do Gears 4 E eu acho que no 5 tem ela também É... O segundo aqui que eu separei Provável, indicado aí É o... Daisuke Tsuji, né? Pela voz... Ah tá, eu não falei da Laura Bailei, né? Ela fez a Hebe, tá? Do The Last of Us Part 2 É... O segundo aí Provável, indicado na minha opinião É o Daisuke Tsuji Por interpretar o Jin Sakai Do Ghost of Tsushima Daisuke Tsuji não é muito conhecido Na... Assim... No mundo do cinema Ele tem pequenos papéis E no mundo dos jogos Eu acredito que também, né? Porque eu não achei muita informação sobre ele Mas ele tem participações No filme Cartas De Iwo Jima, né? Ele é bem coadjuvante nesse filme O filme é do Clint Eastwood No Death Stranding No... Call of Duty Black Ups 4 E no Prey Da Bethesda Que agora é da... Da Microsoft Bom... O terceiro Provável, indicado aí É o... Ah... Na minha opinião, né? Na minha opinião É uma prévia isso aqui É o Andrew Bongiorno Que interpreta o Tommy Angelo No Mafia Definitive Edition Que é o remake do Mafia 1, né? Ele tem papéis com adjuvantes Nos filmes como Parada Inesperada O filme evangélico O filme evangélico Não, filme gospel Eu não sei como que se fala O livro de Daniel E A Lei da Noite Que é um filme dirigido E estrelado pelo Ben Affleck, né? E ele é o protagonista Tommy Angelo No jogo do Mafia, né? O quarto Provável, indicado aí Na minha opinião Eu escolhi o Code Christian Esse já é um pouco Mais conhecido Não no mundo dos jogos Que faz o Cloud Do Final Fantasy VII Remake, né? É... Pra quem quiser dar uma olhada Ele é o Mike Montegomere Montegomere Do... Puta que pariu Eu não vou falar esse nome, não Vou falar do outro aqui Ele é o Theo Hayekin Do Team Wolf Pronto, foda-se Aí se foder Nome do caralho É... E a provável vencedora Essa eu tenho certeza Que ela vai ganhar Não é possível O mundo não é tão injusto Assim Que é a Ashley Johnson Que interpreta a Ellie No The Last of Us Parte 2, né? Cara Em questão de interpretação A Laura Bailei E a Ashley Johnson Dá um show à parte, né? E... Será muito justo Que ela ganhe aí Eu quero agradecer A todos que assistiram Deixa o like Comenta aí sua opinião Se você quiser Compartilha Ui!